Música Chegando aqui na Cienza Farma, é claro que a gente tem novidades, não é? Afinal, a Cienza sempre nos traz coisas novas e que a gente encontra só aqui O que é isso aqui, Grace? Pois é, Carmen, isso é um escudo de proteção digital, então é um filtro para a radiação que é essa radiação que a gente está exposto todos os dias, a radiação de LED, a luz azul, que é a luzinha de LED, o celular, o computador, que isso não vem no filtro solar normal, né? Então ela pega um comprimento de onda que é específico para essa luz de LED. E que também causa danos, não é? Claro, eu tenho certeza. E como é que a gente usa? Ele vem num cremezinho, que a gente pode fazer ou creme ou no gelzinho, né? Bem como ficar melhor para cada pessoa, dependendo da pele, né? E a pessoa utiliza antes do filtro e depois aplica o filtro solar. Ah tá, então ele não funciona só sozinho? Não, ele não é um filtro solar, ele é um filtro só para essa parte digital mesmo, só celular, computador, TV... Sim, e tem pessoas que passam o dia inteiro no escritório, na frente do computador, não é a maioria das pessoas, não é? E precisam dessa proteção, a Cianza Farms está trazendo em primeira mão, não é? Isso mesmo, foi lançado agora em junho, em São Paulo, na feira, e chegou em Porto Alegre em seguida disso. A gente está trabalhando com ele há mais ou menos uns dois meses, está tendo um retorno muito interessante. E é um produto que é maravilhoso, né? Ele vem do café, são eles traídos do café. E é uma extração, é uma extração que não causa nenhum dano meio ambiente. É um produto que é ecologicamente correto, né? Então não tem nenhuma contra-indicação. É um produto de todos os tipos de pele, todas as idades também, né? Quem está disposto a esse tipo de luz, de radiação, é um produto maravilhoso. A proteção nunca é demais, não é, Grace? É óbvio que aqui na Cianza Farms a gente encontra também os filtros solares, né? Claro, com certeza. Para poder associar a este aqui. E a Cianza Farms, além disso, tem muito mais, não é, Grace? Tem. Muito mais. Isso aqui, gente, quando a gente entra, é uma loja que dá para a gente comprar muitas coisas bacanas, porque tem dermocosméticos, tem cheirinhos para casa, tem sempre aquela coisinha, aquele diferencial, não é, Grace? Tem, sim. Além de, claro, a gente poder mandar manipular remédios, cremes com toda a segurança, toda a confiança, porque aqui na Cianza Farms a transparência é o grande mote de vocês, não é? É isso aqui. É isso aí. Você não pode vir até a Cianza Farms, ela vai até você. A Cianza Farms fica aqui na Silva Jardim, entre a Felipe Neri, a Eudora Berlim, com o estacionamento, nós queremos você aqui.